A dança do jacaré A dança do jacaré A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe boi Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E abre a boquinha assim Me dá um beijinho, renala um pouquinho Depois dá a mão pra mim A dança do tuiuiu Quero ver quem sabe dançar A dança do tuiuiu Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E voa no ar assim E sobe um pouquinho E desce um pouquinho Depois dá a mão pra mim A dança do jacaré A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá Faz uma careta assim E dá uma voltinha Sacode a cabeça Depois dá a mão pra mim